Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês que falar com vocês é o Robin estamos de volta aqui o ritmo dois galera seguinte eu vou tentar fazer um desafio que eu acho que esse aqui vai ser complicado é porque eu não tenho o equipamento certo tá o que é esse daqui ó o alcance ampliado por que que eu que eu tô dizendo isso galera porque eu não tenho nenhum fuzil silenciado Oi e talvez eu tenha que fazer alguma missão no ritmo antigo para poder importar o novo quer dizer o barato de trazer um rifle diferente o 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 E aí 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 e beleza então galera seguinte eu vou precisar chamar atenção dos caras o que que eu vou fazer para chamar atenção dos caras deixa eu puxar esse cara aqui e para cá eu não vou queimar o pescoço do mundo foda-se ó por que que eu tô fazendo esse galera porque o que eu vou e eu vou e é tem que chamar o redemoinho e qual que é o esquema aqui eu vou deixar o redemoinho eu preciso subir na casa dele lá da mina dele e ele está aqui no e tem um bagulho aqui de E pra eu chamar a atenção da Da minazinha aí do cara E do downwood Eu vou usar o Eu vou chamar Vou jogar o tijolinho lá em cima do Deito lá do Onde tem os metalúrgicos lá Tá, preciso subir aqui Tem um bagulho pra subir aqui, não tem? Beleza Não, não, é pra entrar aí Toma Toma Beleza Vou pegar esse tijolinho aqui, beleza Tá, então eu vou... Derruguei o bagulho aqui Não consigo pegar o cara Vamos lá, vamos embora Tá, eu já vou aproveitar e já vou chamar a atenção da galera aqui Beleza Vambora Agora eu chamei a mina e o... Agora eu preciso subir uma maleta Vou pegar aqui Abre aí Acho que eu subo Toma Não, preciso... Droga Não Não Meu filho Desce Capita Peraí, deixa eu salvar aqui Calma Calma Vou ter que ser muito ligeiro aqui, galera Na moral Estava morrendo você Toma A menina está ali E o downward 47, esse é o Maelstrom, você o encontrou Tá, vem, peraí, deixa eu salvar Não dá pra salvar Não dá pra salvar Não dá pra salvar Como é que eu mato o Maelstrom agora? O Demoinho Não dá pra salvar Tá, agora eu preciso tentar matar o Fia da Mãe do Diabo Ruim ali Tá, agora eu preciso tentar matar o Fia da Mãe do Diabo Ruim ali Não dá pra salvar ele daqui Ai, tomei Não vem aqui não, amiguinha Peraí, deixa eu pensar bem aqui Tá, eu tenho que esperar ele sair dali Só pra poder salvar Eu não consigo salvá-la Ele tá parado Olha lá Que nem um corno Olha lá Andou mais um pouco Olha lá Oi Oi Yeah Yeah Mission completed Time to find an exit Hank, go ahead I'll play a better Ah Oh Ah Oh 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 Beleza então rapaziada, valeu gente Beijo Tchau Tos trouxas Tocco 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 Enfim! Enfim! Eu vou me arrepender de você! Você tem razão de desistir? Quero ver se consigo sair daqui galera Não estou conseguindo sair daqui não? Deve ter roubado uma metralhadora deles Eles vão sair daqui eu não vou conseguir sair daqui Eu posso realmente usar o carro aqui Cagaram com o meu peixe Por que esses laranjinhas saem daqui? Ah! Nossa! Vocês entenderam aí galera Precisa de um fuzil Mas eu já fiz o desafio Vou mostrar para vocês que está completado aqui Desafio completado com sucesso Então todos os desafios de assassinato Feitos com sucesso Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Para mais conteúdo Beleza? Então rapaziada Ficando por aqui gente Valeu Um beijo Eu fui E tchau 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 Tchau